Música Presidente da República, eleito José Ramos Horta, participa em a Ceremonia Sínodo Episcoporum, Conferência Episcopal Timorense. E a sexta-feira, a Conferência Episcopal Timorense realiza a apresentação, resultado, apreciação, cerimônia Sínodo Episcoporum, Conferência Episcopal Timorense. Nb, equipa laboral Sínodo entrega resultado final, consulta Sínodo Bispo Siranean e a nível Conferência Episcopal, a Presidente, Conferência Episcopal Timorense. Nb, equipa participação de Diocese Tolu, Dili, Baukau, Nomaliana, Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgilio Ducarmo da Silues DBHTT, Programa Nb tem que implementa com a CLAOS Fiar Sarani e a quantidade de número, mas aumenta com a CLAOS Fiar Sarani Sírnian. A CLAOS Fiar Sarani Sírnian. Uma CREDA TEM DE HAWA, A DE FIA Sarani NAUS DE NÚMER DO MAPOB, MAI MÍ, QUALIDADE SAAR FIA Sarani TEM DE AUMENTE. A CLAOS FIERNAN, MAI MÍ, QUALIDADE SAAR FIERNAN, MAI MÍ, QUALIDADE SAAR FIERNAN? A CLAOS FIERNAN, MAI MÍ, QUALIDADE SAAR FIERNAN? A CLAOS FIERNAN, MAI MÀMENTE. Presidente da República Eleito, Jerram Jortha Hateten, Igreja na preocupação Hane San Mos, Líder Sir na preocupação em o mundo, também precisa estar em sistema político educação. Também a sobrevivência e o mundo, desde a história milenar até o homem, o povo uma vez sobrevive e depois do tempo moderno, século XX, século XXI, sem haver tal atenção ao investimento e a educação. E nem ao partilho da Igreja, preocupação também da emergência educativa, e a Igreja de cantar a Igreja, IC, e a Igreja, a Igreja, a Igreja, a Igreja, a Igreja, a Igreja.